Bem-vindos ao programa Palavra Revelada. Eu sou Ana Paula Roden e estaremos todas as quartas, se Deus assim o permitir, a partir das 16 horas, diretamente do estúdio da Go Live TV em Toronto, Canadá, transmitindo esta programação que tem o objetivo de levar o Evangelho de Cristo, trazendo uma palavra de bênção, de paz e de esperança até você. Estaremos aqui apresentando neste programa clipes musicais, entrevistas e se você tiver algum pedido de oração, entre em contato e estaremos orando pela sua vida. Ou, se você tiver um testemunho de bênção, de vitória, entre em contato através do nosso número que está aparecendo conectado com o WhatsApp e eu tenho certeza que vai ser de edificação para o nosso programa. E é claro, estaremos ministrando a palavra de Deus, pois Jesus disse nas Escrituras Este programa é o cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida, que eu pregaria a sua palavra para muitos povos. Eu imaginava que seria, quem sabe, um programa de rádio, mas Deus me surpreendeu com este convite de pregar a sua palavra nesta emissora, porque Deus sempre faz mais daquilo que pedimos e pensamos. E tudo o que apresentaremos aqui será para a glória de Deus. Agora, vamos dar início a este programa, louvando a Deus com este clipe, que tem uma letra poderosa, inspirada por Deus, e eu tenho certeza que vai tocar a sua alma. Vou voar em direção ao céu de Cristo Vou voar em direção ao céu, vou voar em direção ao céu de Deus, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa. Vou voar em direção ao céu de Deus, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa. Vou voar em direção ao céu de Deus, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa, e eu tenho certeza que vai ser uma letra poderosa. Para glória onde o meu Deus está Vou voar quem der a força E agora subir para glória Onde o meu Deus está Está Vou voar em direção ao céu De gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Maravilhas Ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força Agora subir para glória Onde o meu Deus está Vou voar quem der a força Agora subir para glória Onde o meu Deus está Onde o meu Deus está Vou voar Vou voar Eu vou voar Eu vou voar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou voar Quem der a força Quem der a força agora Quem der a força agora Quem der a força Quem der a força Aleluia, glória a Deus Por esse louvor tão abençoado Agora o Senhor vai falar conosco Através da sua palavra Ali no livro de João Evangelho segundo escreveu João Capítulo 20 Versículo 19 a 22 Diz assim a palavra do Senhor Chegada, pois, a tarde daquele dia O primeiro da semana E cerradas as portas Onde os discípulos Com medo dos judeus Se tinham ajuntado Chegou Jesus e pôs-se no meio E disse-lhes Paz seja convosco E dizendo isto Mostrou-lhes as suas mãos E o lado De sorte que os discípulos Se alegraram Vendo o Senhor Disse-lhes, pois, Jesus Outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai Me enviou Também eu vos envio A vós E havendo disto isso Assoprou sobre eles E disse-lhes Recebei O Espírito Santo Glória a Deus Por esta palavra Esta palavra O Senhor falou comigo Já há algum tempo Porque Antes de nós Como sendo Vasos de barro Na mão de Deus E Deus nos usa Para ministrar A sua palavra Então o Senhor Primeiramente Ele fala com o vaso dele Primeiramente Ele falou comigo Através desta palavra Esta palavra Nos fala De um evento Que aconteceu Depois que Jesus Cristo Após ter sido morto E ressuscitado Ao terceiro dia Ele então Aparece aos seus discípulos A palavra de Deus Nos fala Aleluia Que o corpo Que ele aparece Era um corpo glorificado Era um corpo Que não era um corpo Como as pessoas normais Desta terra Mas era um corpo glorificado Um corpo Que era capaz De atravessar parede Um corpo Que era capaz De comer peixe E o favo de mel Como ele comeu Era um corpo Glorioso Que estava ali Mas a palavra também De Deus Ela não fala Que Jesus Cristo Aquele dia Bateu na porta Ou ele Quem sabe Entrou pela janela Ou pelo telhado Mas a palavra de Deus Fala que simplesmente Ele apareceu No meio Em meio aos seus discípulos Apareceu E muitos deles pensaram Quem sabe Que fosse um espírito Mas não era um espírito Assim que Jesus Quando percebeu O seu temor O seu temor Então ele disse Pegue aqui Olha aqui as minhas mãos As marcas dos cravos As marcas aqui do meu lado Que foi transpassado Vê este corpo Meu corpo tem Tem carne Tem carne E tem osso Vê se eu posso ser um espírito Mas eu sou o Cristo ressuscitado Jesus fez isso Sabe por quê? Na palavra revelada O que Deus falou comigo É que Jesus Cristo Aleluia Quando ele aparece Aos seus discípulos Com o corpo glorificado Aleluia Simplesmente apareceu ali De forma sobrenatural Ele quis nos mostrar Que ele é o Deus Do sobrenatural Que ele não é o Deus Deste mundo Um Deus feito por mãos De homens Mas ele é o Deus Do sobrenatural Aleluia Glória a Deus Porque ele mesmo disse Na sua palavra Ele falou assim Sempre falava Eu sou a que eu estou aqui Nesta terra Mas eu não pertenço A esta terra Eu pertenço De um lugar melhor Que esse Eu vim para este mundo Para fazer uma obra Uma obra de redenção Na vida do ser humano E ele quer dizer também Que ele é o Deus Do sobrenatural O que significa isso? Significa que ele é o Deus Que cura Aonde o bisturido médico Não pode chegar Jesus chega e faz a cura Ele opera a cura Como muitos milagres Que nós temos observado E visto nesta caminhada Que temos no evangelho Milagres de cura de câncer Milagres de cura de AIDS Quando o doutor da terra Fala que não tem jeito Não tem solução Ele é o Deus Do sobrenatural Ele vai lá E faz a obra Aleluia Ele também faz a obra Se você está com problema Na justiça Aleluia Ainda que o juiz O advogado da terra Não pode Ele não pode fazer O martelo lá do alto bate No seu favor Por quê? Porque Jesus é o Deus Do sobrenatural Ele não está condicionado Às leis desta terra Às leis físicas da terra Jesus está condicionado À vontade do Pai Aleluia Porque nós vemos Aquilo que está na nossa frente Nós vemos o nosso Onde o nosso globo ocular O nossos olhos vêm Até onde ele alcança Mas Jesus não Ele sempre está à frente Ele vê o futuro Ele vê aquilo que o olho do homem Não pode ver Glória a Deus E a primeira coisa Que Jesus fala Quando ele se põe Simplesmente no meio ali Dos apóstolos A primeira coisa que ele fala Ele fala duas vezes Ele fala assim Paz seja convosco Aleluia Vemos ali No versículo 19 Disse-lhes Paz seja convosco Aleluia E depois de novo No 21 Disse-lhe pois Jesus Outra vez Paz seja convosco Por quê? Porque Jesus quer dar Paz ao homem Quando Jesus chega A uma casa Ele chega a um lugar A uma família Até uma pessoa A primeira coisa Que ele quer dar É paz Jesus é o Deus Da paz Ele é a paz Personificada Ele é o príncipe Da paz Porque este mundo Sem Deus Aleluia É um mundo Que não tem paz As pessoas Que não tem Cristo Na sua vida Elas procuram a paz Mas elas procuram a paz Aonde não há paz É uma falsa paz Por exemplo As pessoas Que são viciadas Hoje como a gente vê Pessoas viciadas Em drogas Em remédios Como hoje em dia Como acresceu O número de doenças Psicomáticas Psicosomáticas Doenças Na verdade São doenças da alma Doenças mentais Pessoas Que tomam remédio Para dormir Tomam remédio Para se manter Acordadas Tomam remédio Para não ter ansiedade Tomam remédio Para tudo São pessoas Que não tem paz Porque a paz De Cristo Não está nelas Por isso ali A corrida Para as drogas Para a autorização Das drogas Por quê? Porque as pessoas Querem Que seja legalizado Aquilo que faz Com que elas Venham Para que elas Possam consumir Normalmente Aquilo que faz Com que elas Fujam da sua realidade É isso que a droga Faz Na vida do ser humano Porque a pessoa Não tem paz Então ela quer fugir Da realidade dela Que não tem paz Não existe Deus Na sua vida Não existe amor Não existe esperança Na sua vida Mas é assim Ela consome aquela droga E está querendo Cada vez mais Drogas mais potentes Estão sendo inventadas Criadas Por quê? Porque é um jeito De fugir Da realidade Porque é uma realidade Sem Deus É uma realidade Sem paz Por isso as drogas E quando acaba Aquele efeito Da droga Ali a pessoa Cai de novo Naquele vazio Da sua alma O homem sem Deus O homem sem Jesus Cristo Ele não tem paz Há pessoas também Por outro lado Que tentam preencher Este vazio Da sua alma Adquirindo coisas Adquirindo coisas Materiais Quem sabe Um exemplo A pessoa compra Um carro novo hoje Aí ela sente Uma alegria Mas essa alegria É uma alegria Que quem sabe Dura uma semana Ali depois Começa Volta tudo de novo Aquela graça Se perdeu Então Começa de tudo de novo Ela quer Daí comprar Outra coisa melhor Porque ela tem Que preencher Aquele vazio Da alma Que é um vazio Que só Jesus Pode preencher A verdadeira paz É só ele que dá Ele falou que ele É o príncipe da paz E a paz que ele dá Não é igual A paz que este mundo dá É uma paz Que não é Momentânea Passageira É uma paz Que permanece É uma paz Que não se quebra No meio Ela dura Para sempre Ainda que você Esteja passando Por lutas Problemas Enfermidades Se você tem Jesus Na sua vida A paz Vai permanecer Na sua vida Porque você tem Alguém Aleluia Que olha por você Esse alguém É Jesus Cristo Que está no teu barco E ele não faz O teu barco Afundar Glória a Deus Aleluia E também Neste passo Se você ler mais Esta passagem bíblica Você vai ver Que uma pessoa Um dos discípulos dele Que não estava presente Ali quando ele apareceu Para os seus discípulos Pela primeira vez O discípulo chamado Tomé Ele foi o único ali Um dos que não estava presente Então quando ele soube Que Jesus Cristo Tinha aparecido Depois de ressuscitado Ele não acreditou Porque sempre irmãos Há um incrédulo Jesus ele conviveu Com a incredulidade Mas a palavra diz Que sem fé É impossível agradar a Deus Não há como agradar a Deus Sem a fé E Jesus então Fala com ele Nasceu oito dias depois Jesus aparece de novo Ali estava Tomé novamente E ali Jesus Confronta ele E fala Tomé Você disse que se você não visse As minhas mãos Aqui a marca dos pregos Nas minhas mãos Se você visse E não tocasse E se você não visse O lado meu Que foi transpassado Você não ia crer Eis aqui Aqui estou eu O Jesus da glória Aleluia Glória a Deus E esse homem diz Que caiu de joelhos Ali prostrado Adorando a Deus E Jesus falou bem assim Para ele Para todos ali Porque viste Crestes Mas bem-aventurado Aqueles que não viram E creram Nós aqui Somos mais bem-aventurados Porque nós não andamos Fisicamente com Cristo Naquele tempo Há mais de dois mil anos Atrás Quando ele esteve Aqui nesta terra Nós não andamos Com Cristo Nós não o vimos O nosso olho físico Não o viu Nós não o vimos Ele sendo crucificado Nós não o vimos Ele ressurreto Nós não o vimos Mas nós cremos Que ele é Deus Aleluia Isso mais que agrada a Deus Nós não vermos E crermos Aleluia Que ele é o nosso Deus Outra coisa que Jesus faz Depois que ele falou A paz seja convosco Glória a Deus Aleluia Ele pega E sopra O Espírito dele Sobre os discípulos E disse E ele diz Recebei o meu Espírito Recebei o Espírito Santo Aleluia E este Este sopro De Jesus Cristo Que é o seu Santo Espírito Ali Se pode comparar Ao sopro Que Deus Aquele sopro Que Deus Deu Adão Quando foi Criou o homem A sua imagem e semelhança Ele soprou Naquele Naquele Homem de barro Que não tinha vida E é o sopro de Deus Deu vida Aquele corpo físico E agora não Jesus Cristo Sopra Um sopro também Mas não era para dar Vida ao corpo físico Era para dar vida Ao Espírito do homem Era para vivificar o homem Era para que O Espírito dele Tivesse em contato Com o Espírito do homem Por quê? Porque Deus não pode Falar com o homem Se não for através Do seu Espírito Deus não fala Com a nossa carne Deus não fala Com a alma Deus não Deus fala Com o Espírito do homem Porque Deus É Espírito A Bíblia fala E todos aqueles Que o adoram Em Espírito Em verdade Aleluia Eles sim Adoram verdadeiramente Ao Pai Glória a Deus Aleluia Diz a palavra então Que ele assopra Sobre os discípulos Esse Esse hálito dele Que é o seu Espírito E esse Espírito Fez Com que os discípulos Fossem Regenerados Aleluia Porque é isso É isso que Que proporcionou O Espírito Santo O Espírito Santo Na vida do homem Quando ele aceita Jesus como seu Salvador Ele já não está sozinho Jesus sopra O hálito dele Dentro de nós E nós passamos a ser Templo do Espírito Santo De Deus Já não mais Em Jerusalém Adoração Aleluia A adoração Vem da todo aquele Que adora a Deus Em Espírito Em verdade Porque se transformou No templo Do Espírito Santo E aquele que destruir O templo Do Espírito Santo A Bíblia fala Deus o destruirá A Bíblia fala sim Então esse Espírito Soprado no homem Por Jesus Ele produz A santidade Ele produz Uma nova vida Uma nova criatura A Bíblia fala Já não eu Que vivo mais Mas Cristo Vive em mim Por isso que você Vê uma pessoa Que recebe Jesus Como seu Salvador Essa pessoa Ela quer Pedir perdão A família Ela quer se reconciliar Com Deus Ela quer reconciliar Com as pessoas Ela quer Pagar as suas dívidas Ela quer Consertar a sua vida Por quê? Porque o Espírito Santo Está dentro dela Já não é ela mais Que vive É Jesus Que vive dentro dela Então ela quer Agradar a Deus Ela quer agradar A este Deus Que ela está servindo Através do Espírito Santo De Deus Na sua vida Aleluia E este Este Espírito Irmãos Porque agora Está difícil saber Nos dias que nós Estamos vivendo Muitos têm professado A fé em Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador Mas só que Irmãos Está difícil agora Saber quem é E quem não é Porque muitas pessoas Que professam a fé Não estão agindo De acordo com a palavra De acordo com a sua fé Há muito mau testemunho No nosso meio Mas uma coisa eu falo E a Bíblia nos garante Aquele que recebeu O Espírito Santo De Deus Esse sim é autêntico O crente autêntico É aquele que tem O Espírito Santo De Deus Estampado na sua alma É ele Por quê? Porque ele vai dar Frutos para Deus Ele vai dar os frutos Do Espírito Porque os frutos Do Espírito É aquilo que nós Damos a Deus Aleluia Para mostrarmos Que nós somos Filhos dele Nascidos de novo Por isso O que passa disso Irmãos Quem não tiver O Espírito Santo Não pode dizer Que é filho de Deus Não pode dizer Que é um crente Um salvo Porque é o Espírito Santo Que é esse selo De autenticidade De garantia Que nós somos Filhos de Deus É o Espírito de Jesus O que passa disso Pode ser Alguém até que Simpatiza com A fé evangélica Ou que frequenta a igreja Mas Jesus não veio Buscar frequentador de igreja Não veio buscar Simpatizante do evangelho Jesus veio buscar Discípulos Verdadeiros discípulos Jesus veio buscar Um povo santo Aleluia E de boas obras Zeloso E de boas obras Aleluia Então a obra Do Espírito Santo Quando o Espírito Santo Sopra É soprado dentro de você Quando você recebe A Jesus na sua vida Faz muitas obras Faz muita coisa Primeiro ele convence O pecador Do pecado Da justiça E do juízo Sabe que não é O pastor Que convence Sabe que não é O irmão A irmã Alguém que está na igreja Ou o padre Não Quem convence É o Espírito Santo O Espírito Santo Que tem o poder De convencimento Para o homem Que convence Que ele é um pecador Digno da misericórdia De Deus E que é um Deus De justiça Que um dia julgará Vivos e mortos É o Espírito Santo Que faz essa obra Outra coisa Que o Espírito Santo Faz Ele guia A toda verdade Aquele que tem Um Espírito Santo Na sua vida Ele não é Enrolado Com falsas doutrinas Com muitos Ventos de doutrina Já diz a palavra Vento Vento é algo Que dá E logo passa Você vê muitos Movimentos Não, agora Deus Falou isso Agora vamos fazer isso Depois já passa Já não é mais isso É outra coisa Então as pessoas Que chegam novas Na fé Elas ficam confusas Mas uma coisa eu falo Segui pela palavra Irmão Segui pelo que está Escrito aqui É o Espírito Santo Vai te revelar O que é certo O que é errado O que vem dele E o que não vem Aleluia Glória a Deus É o novo nascimento Que provoca Na pessoa Que crê no Senhor E que recebe O seu Espírito Nasce de novo Vou contar Vou contar só um testemunho Rápido Quando eu fui missionária No Equador Por quase um ano No ano de 2012 E nós ali Acostumávamos visitar Os presídios As casas de recuperação De drogados E eu via E eu via Que quando Jesus entrava Naquelas vidas Eles mudavam Completamente Eram vidas Transformadas Eu dizia assim Vocês estão aqui Hoje Neste presídio Presos Aqui Mas se vocês Quando receberam A Jesus Cristo Na sua vida Pode ser que o seu corpo Esteja preso Aqui ainda Porque vocês estão Pagando uma dívida Com a sociedade Mas a sua dívida Com Deus Já está paga Na cruz do Calvário Vocês estão presos O seu corpo Está preso Mas a sua alma Está livre Por quê? Porque a verdadeira Prisão do homem É o seu pecado O pecado Ele Ele é a prisão Verdadeira Porque muitos Podem ser Eu falava para eles Muitos estão fora daqui Estão com o seu corpo Livre Mas com a sua alma Presa no pecado E é isso que é o pecado Aquilo que separa de Deus E eram ali pessoas Que estavam Verdadeiramente Regeneradas Pelo poder de Deus Eram pessoas ali Que o evangelho Adentrou Jesus Cristo Assoprou Neles o Espírito Santo Eles receberam E eles Se transformaram Em uma nova criatura E ali com certeza Quando saíssem Dali daquele presídio Eles iam Ser livres Ali fora O corpo E a alma Também Eles iam ser pessoas Transformadas Porque Deus sempre tem Um lugar na sociedade Para quem é transformado Pelo seu poder Amém Então essa é a palavra Que o Senhor colocou No meu coração Eu espero que seja De bênção Para a sua vida Aleluia E aqui vou finalizar Dizendo aqui No livro de Romanos 8,14 Porque todos Que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são Filhos de Deus Amém Deus abençoe a sua vida Agora eu quero orar Por você Antes de nós Eu vou orar Pela sua vida Você que está Preso no pecado É como uma jaula Que você está O pecado é como O homem dentro De uma jaula espiritual Porque ele não tem controle Não tem domínio Pelo seu pecado Quando vê ele não quer fazer Mas ele acaba fazendo Porque o corpo dele Pede aquilo Porque ele não tem Deus Mas eu quero te falar uma coisa Você está preso Nessa jaula Do pecado Mas Jesus Cristo Ele tem a chave Na mão dele Que abre Qualquer jaula De pecado Ele tem poder Para abrir Onde você está Esse cárcere Que você está E te tirar E fazer de você Uma nova criatura Para a glória Do seu nome Aleluia Estou falando com gente Que o seu pecado Está fazendo você Sofrer O seu corpo Está sofrendo A sua mente Está sofrendo Mas eu vou orar E Jesus vai fazer a obra Aceita Jesus Como seu salvador Jesus Cristo Filho de Deus Aquele que veio Encarna neste mundo Morrer pelos seus pecados Senhor meu Deus E meu Pai Na tua presença Agora estamos Ó Deus Ó Pai eterno Eu sinto a tua presença Neste lugar Ó Pai Ó Deus da glória Diante do Senhor Eu coloco estas vidas Ó Pai Que estão assistindo A este programa Ó Pai Ó Deus Que o Senhor Ó Pai Venha tocar suas almas Nesta hora Pai Ó Deus Se acaso Alguém ali Está aceitando O Senhor Como seu salvador Ó Deus Que o Senhor Venha escrever O nome deles No livro da vida Senhor Venha perdoar Todos os seus pecados Senhor E venha transformar Sua mente A sua alma As suas atitudes Em nome de Jesus Ó Pai Que esta obra Permaneça E que eles venham Dar frutos Dignos de arrependimento Assim Eu oro E agradeço Em nome de Jesus Estamos chegando Ao fim deste programa E se Deus permitir Na próxima quarta-feira Estaremos aqui Com mais um programa Palavra revelada Porque aqui Quem revela é Deus Não é a irmã Ana Paula Não É Jesus que fala comigo Pra falar com você Glória a Deus O programa Palavra revelada Diretamente do trono de Deus Pra sua alma Fiquem todos Na paz do Jesus Amém Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto Foi Ele mesmo Quem Me prometeu Vou voar Pouco tempo Aqui me resta Minha alma está Com pressa E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.